Salve, salve galera do Tiro Esportivo Galera, voltando aqui com o canalzinho Para apresentar aqui mais uma vez Uma carabina que acabou de chegar aqui Da loja do nosso amigo Edmilson De Edguns Da loja do nosso amigo Edmilson A loja Edguns que se encontra Em Águas Lindas De Goiás Comprou Chegou, viu? Com o Edmilson não tem Não tem enrolação não Comprou, chegou a carabina do rapaz Gente, está aqui a G Magno 1250 IGT MET-1 O rifle mais poderoso Que eu conheço aqui no Brasil Um rifle que alia Potência, precisão E um peso Muito aliviado, a carabina É muito leve, eu não conheço Uma carabina tão potente quanto Essa daqui Mais leve do que essa carabina aqui não E precisão Em vídeos anteriores aí De outras que já chegou aqui no canal Eu já fiz aí uns vídeos Mostrei pra vocês A carabina tem precisão Essa daqui especificamente Ela vai ser usada Com os acessórios Com a lunetinha 3x9 Não posso deixar de usar Um monte anti-impacto Um monte de anti-impacto Pra poder ajudar na vida útil Da luneta E vou usar com essa Camarazinha aqui Gente, ó Ah, daqui são os acessórios Que eu gosto de usar Nas carabinas A apresentação da carabina Se faz até um pouco Desnecessária, né Mas Não é pra não perder o costume O gatilho dela É em polímero A trava É manual Toda vez que você Basculha a arma Você tem que travar Ela vem com esse Sob Esse sob trilho Aqui, gente Isso aqui Não é um adaptador Do trilho De 11 pra 22 É de 11 pra 11 Seria pra funcionar Como um monte anti-impacto Mas Nessa carabina aqui Nessa categoria De De carabina Magno Eu não recomendo Usar isso aqui Né É A alça de mira Aqui Né A alça de mira Ela vem aqui Com dois pontinhos Verde A massa Vermelha Bem fininho Gente, o conjunto Dessa mira aberta Aqui É muito bom Bem fininho Aqui o musli dela Né, gente A ponteira dela É muito pequenininha É com a Mesma ponteira aí Da Da Big Cat Né Na outra Eu até apresentei pra vocês Umas modificações Que eu fiz Nessa daqui Eu não quero fazer Modificação nenhuma Agora Pelo menos agora Por enquanto Né O que Na gama Tem uma coisinha Interessante na gama Que são essas Fitazinhas aqui As carabinas Menos potentes Elas não vêm Com essa fitinha vermelha Já a black Fúzio Né É A black knight E a gama De magna Ela vem com essa fitinha vermelha Pra te dizer Que ela é uma carabina De alta potência Tá bom Desengrinadozinho Dela aqui Que facilita bastante Essa pegada aqui Né Não desliza muito Mas isso aqui Já é ruim Porque se você Melar com Com barro Com areia Até pra sair Fica ruim Posteriormente Eu vou pintar Eu vou pintar Essa daqui Tá Eu vou montar ela Vou mostrar a precisão Do rifle É que ele tem E vou postar pra vocês A carabina É show A pegada Dela gente Mesmo aqui na mira aberta É uma pegada Muito gostosa Tá O gatilho Apesar de De ser de polímero Mas é um gatilho Que é muito Muito bom Entendeu Você não tem Tanta necessidade De trocar esse gatilho Eu gosto de trocar Porque é uma questão De estética Trocar esse gatilho De botar um gatilho Esportivo Dourado Chama mais atenção No mais Posteriormente Eu postarei alguns Postarei alguns Vídeos De Agrupamento Da nova Gemagno 1250 De Maracassi Valeu galera Bom galera Agora eu já Instalei aqui O Montezinho Antipato Luneta Lunetinha 3x9 Com adaptador Já da Pard Olha só Como é que não Funciona a Pard Pardzinha NV007 Comprado Do nosso amigo Bruno Aqui ó Botou Pronto Tá colocada Já tá só Pronto aqui Pra você fazer A visada Tá Não quer tirar Com ela Ela já tá regulada Você só Simplesmente Tirou E faz O tiro com ela Normal Depois que tu Regula a luneta E bota na Pardz Aqui Você não precisa Regular mais nada Não Já tá regulado Tá É assim que eu gosto De usar A Gama G Magno 1250 Gente É um rifle Espetacular Eu acho que Esse exemplar Aqui foi o último Exemplar Que eu comprei Que tava disponível No Brasil Porque vários E vários amigos Meus já me ligaram Perguntando onde tem Né Que O melhor preço Que tem Nosso amigo Edmilson Essa daqui Era a última Que ele tinha E pelo que eu tô Sabendo aí Pros outros lojistas Só vai chegar lá Pra novembro A dezembro Que vai tá chegando Esse exemplar aqui Com certeza Um pouquinho Mais caro Do que Do que tava Né Gente Eu não falei Mas isso aqui É sabido Todo mundo Né Aqui na Na soleira Tem essas Tem essas borrachinhas Aqui pra poder amortecer O impacto Foi mais Que eu não mostrei Gente Uma coisa Que impressiona Muito na gemagem Aliás Nem na gemagem Nas carabinas Não É essa Alavanca Aqui ó Deixa eu ver se dá De você chegar Aqui um pouquinho Essa alavanca Essa alavanca Ela é dividida Em duas partes E isso aqui Meu amigo Facilita tanto Você quebrar Você quebra uma carabina Dessa Você imagina Que ela não tenha A potência Que ela tem Porque ela não é Uma carabina dura Pra você quebrar Né Ela é uma carabina Que você quebra Com a certa facilidade Né O barulho Do tiro dela É que não é muito silencioso Obviamente É uma carabina magna Né Aqui na ponteira dela Não tem Um supressor Né Então o tiro dela É muito ó É um tiro bem seguro Né Não é muito silenciosa Mas se bem Que carabina spring Pra ter tiro silencioso Ela tem que ser Uma carabina mais fraca Né A carabina mais potente Que tem um tiro Bem silencioso É a gama Black Fusil Ela sim Já veio com um supressor Então Mas não tem a potência Que a Gemago não tem Apesar de Ela ter É O mesmo peso de mola De 80 quilos Mas por ela ter Uma câmera Um pouco mais curta O diâmetro é o mesmo Mas a câmera Um pouco mais curta Ela tem um pouco Menos de potência Valeu galera Então aqui Com o oferecimento Do nosso amigo Edmilson Da Edguns Tá Apresentação aqui Mais uma vez Da Gama Gemagno 1250 Camisa de brand Que é de Meus Fondor E tamo junto